Oi meninas, tudo bem com vocês? Gente, hoje o vídeo não vai ser de maquiagem, tá? Hoje o vídeo vai ser de customização de roupa. Gente, eu sempre quis fazer essa jardineira aí, viu? Mas eu tava meio sem coragem de estragar uma calça. Estragar não, né? Cortar ela, né? Mas tem que ser uma calça jeans, gente, que esteja certa ou se não, pelo menos, que ela não esteja apertada. Gente, a minha casa, até silenciosa, ela é barulhenta por causa dos carros e dos aviões, tá? Gente, é o seguinte, pra fazer isso, então, a gente vai precisar de agulha, linha, botão, quatro botões, na verdade, e tesoura e agulha pra costurar o botão. Primeira coisa que a gente vai fazer é medir o shortinho. Vê o tanto que vocês querem cortar o shortinho. Eu não cortei curto porque eu sou gordinha e eu não gosto de usar roupa curtinha, tá? Porque senão, na hora que eu fosse colocar, ia ficar mais curto ainda do que eu esperava. Então, eu coloquei, eu cortei mais ou menos, assim, ficou três dedos acima do joelho, entendeu? A primeira parte, a primeira perna da calça que a gente vai pegar, a gente vai fazer um corte bem na costurinha aí. Tanto faz se você fizer nessa costura ou na outra costura, tá? Dá na mesma. Essa daí vai ser a parte de cima da jardineira. Depois que você cortou, você vira ela do avesso e dobra as duas orelhinhas ali em cima pra dar uma afeminada na nossa jardineira. A barra da calça tá suja aí, olha. Aonde eu vou colocar a agulha aí, é o lugar que tem que costurar, tá? Eu vou colocar a agulha nela toda, marcar ela todinha e depois eu vou costurar. Eu vou costurar na máquina, mas você pode. Se você não tiver uma máquina, pode costurar na mão. Esse passo pronto, agora a gente pega a parte de baixo, que é o shorts, e a gente vai encaixar a parte de cima na parte de baixo. Como eu já falei pra vocês... Gente, olha esse ônibus. Gente, desculpa. Como eu falei pra vocês, aonde eu for colocar a agulha, eu vou costurar depois. Aí, a gente encaixa a parte de cima na parte de baixo e coloca a agulha. No caso de vocês, costurem. Parte de cima tá praticamente pronta. Falta alguns ajustes. Feito isso, pessoal, o próximo passo é pregar um botãozinho aí do lado e fazer uma casinha pra botar esse botão. Porque o botão do meio aí, a gente vai costurar ele, né? Então, ele não vai mais abrir. Marca bem certinho, deixa mais ou menos alinhado os dois botões pra ficar bonitinho, pra ficar bem ajeitadinho. Aí, você corta e prega o botãozinho aí, dos dois lados. Eu faltei no dia da aula de pregar o botão. Não sei muito bem pregar o botão, não. Ainda mais calçadinhos ainda, que fica meio... A calça... O tecido já é meio duro, né? Sei lá. Mas deu certo. Se prega um desse lado e um do outro lado, mais ou menos igual. Mais ou menos não, tem que ser igual. Agora, você faz uma casinha pra poder fechar esse botão. Aí, foram dois botões. Agora, a gente prega um botão na parte de cima, que é onde a gente vai botar a alcinha depois. Prega um de cada lado. Centraliza ele bem certinho, tá, pessoal? Pra ficar bem bonitinho. Engraçado que na hora que eu resolvo gravar, parece que as pessoas buzinam, os aviões começam a passar. Parece que passa bem aqui em frente. Estranho. Droga. Bom, aí você prega os dois botões, um de cada lado. Com a outra perna da calça, a gente vai fazer a alcinha. Olha, eu tô dobrando pra fazer as duas alcinhas, as duas alças, mais ou menos do mesmo tamanho. Eu tô centralizando pra ficar do mesmo tamanho, porque minha calça é flare, então ela tem a boca larga. Então, eu tô só acertando. Você não precisa fazer isso se a sua calça for retinha. Dá mais ou menos quatro dedos cada alça. Aí, eu vinco pra não ter que riscar, porque eu sou preguiçosa. Aí, eu corto bem no meinho. É o seguinte, essa parte, eu preciso explicar pra vocês o seguinte, espero avião passar. Olha só, eu, como eu cortei os shorts mais compridos, eu sou mais gordinha, eu tenho que emendar uma alça na outra, tá? Se você cortar os shorts mais curtinho, fogo e magrinha, não precisa emendar uma alça na outra. Mas, se tiver que emendar também, dá super certo. Aí, eu vou fazer uma costurinha aí do lado, pra ficar mais fininha essa alcinha, tá? Se você gostar de alcinha grossa, tudo bem usar assim. É que eu vou afinar pra ficar mais delicadinho, mais bonitinho, tá? E eu faço isso dos dois lados até o finalzinho. Lembrando que eu vou passar a costura depois, porque eu tô marcando com a agulha, tá? Então, depois eu vou passar a costura. As duas alcinhas prontas. Agora, eu vou centralizar as duas alcinhas aí atrás. Eu vou pregar elas aí. Eu já coloco ela mais ou menos numa posição que, pra ela ficar cruzadinha nas costas, sabe? Olha só. A outra eu vou costurar. Espera a moto passar. Olha só. Aí, eu já coloco ela meio que cruzadinha, sabe? E aí, eu costuro também. Eu dou um pontinho aí. Gente, deu super certo, viu? Pode fazer. Fica uma fofura. Aí, é só fazer uma casinha aí nas duas alcinhas com a tesoura, pra caber o botão certinho. E pronto, gente. Tá pronta a jardineira. É só costurar agora. Agora, eu vou tirar a onda costurando, pra vocês verem. Olha eu costurando aí. Gente, dá super certo. Pode fazer, tá? Tem um vídeo de uma mocinha fazendo. Ela cola com cola quente. Olha só. Fica super legal, gente. Eu adorei. Se eu soubesse, teria feito antes. Eu vou colocar o link da mocinha pra vocês, tá? Um beijo. Espero que vocês gostem do meu vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.